Encerrada mais uma audiência daqui a alguns instantes, terá início a terceira audiência dessa manhã, a terceira e última audiência do dia, já que hoje tem sessão ordinária na casa no período da tarde. Daqui a alguns instantes, às 11 horas, a Secretaria de Assuntos Legislativos, o secretário Abdo Mazum, está aqui com a gente para contar um pouco para a gente a respeito da expectativa dessa audiência, um pouco do orçamento. Obrigada pela sua presença, pela sua entrevista. Obrigado, bom dia, bom dia a todos. A expectativa é de a gente esclarecer, claro, sempre aos nobres vereadores a atuação da nossa secretaria, o trabalho que ela vem executando, os requerimentos que nós recebemos. O trabalho é um pouco assim, a pedido dos vereadores, informações que eles pedem e, claro, é o trabalho deles e nosso papel é de informá-los, através das outras secretarias também, os requerimentos que são pedidos e o atendimento que nós damos a eles. Essa seria uma secretaria, hoje nós temos o trabalho de uma secretaria, eu não vou falar meio, mas nós atendemos, passa pela gente os projetos, claro, né? Os vetos que, os projetos que são vetados e o atendimento aos vereadores. Então, nós trabalhamos numa, numa, temos uma secretaria que atende o meio, né? Entre o legislativo e o executivo. A gente pode dizer que boa parte do que acontece nessa cidade passa pela sua secretaria? Passa, passa. Nós temos, é, claro, contato com todas as secretarias, né? O poder executivo, como também o legislativo. Então, as informações, os projetos dos vereadores, que são analisados pela gente também, né? Passam pra gente refazer alguns projetos e caminhamos, né? Então, temos, é, o contato, é, normalmente com os vereadores e com as secretarias que são responsáveis até pelos projetos que enviamos pra Câmara. Certo. O orçamento da secretaria hoje é de quanto, secretaria? É uma secretaria pequena, né? Tá em torno de 1 milhão e 800, né? É, temos o, um, trouxe até uns dados, né? Para a gente poder apresentar o tanto de requerimentos, pedidos, né? É que aqui nós temos ofícios só de 2013, 5.300 ofícios, indicações, 2.775 indicações, quer dizer, você vê o tanto de documento que passa pela nossa secretaria, totalizando 8.084, né? Atendimentos. Então, isso, claro, requer um pessoal que acompanha. Eu tenho acompanhamento da Câmara, dos projetos do governo. Então, é, é, é meio trabalhoso, mas damos conta. O orçamento não é dos maiores que a gente vai ver por aqui, mas o trabalho tá grande. É, o trabalho é grande. É um, eu acredito que seja um dos menores orçamentos, né? Mas a equipe é boa e, graças a Deus, quer dizer, podemos dar todo atendimento aos nossos vereadores. Tá certo. Obrigada pela sua entrevista, boa audiência. Obrigado e um bom dia a todos. A gente conversou aqui com o secretário Ábito Maslum, da pasta da Secretaria de Assuntos Legislativos. Já passaram por essa casa hoje as audiências da Coordenadoria da Defesa Civil, Secretaria do Trabalho. A próxima, agora às 11 horas, Secretaria de Assuntos Legislativos. Você tá acompanhando a transmissão ao vivo da TV Câmara Guarulhos, do calendário de audiências públicas, referentes aos PL 5454 de 2013, 611 também de 2013, Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual de 2014. A gente lembra você que hoje, a partir de 15 para as 2 da tarde, tem transmissão ao vivo também da sessão ordinária, que acontece na tarde desta terça-feira. Às terças e quintas, nós temos transmissão das sessões ordinárias. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto